Alô mãe, se inscreve no canal Ralph mais 10, mais uma paródia, Gabriel Jesus A silenção voltou, e a camisa nova agora tem dono Goleia do roxo, toa e go-ro, e o futebol arte ele resgatou Jogado de primeira, atormentado e fiz a dribla da caneta Jogava e dá gosto, assisti, jogo no Palmeiras, seleção brasileira Convocação certeira, guardiola ligou e disse vem pro site No site, artilheiro vai pro banco agueiro, pois sou brasileiro e vim pra comandar tudo isso aqui Eu vou jogar e tu vai olhar, vê se aprende um pouquinho aqui com ele Olha o Jesus chegou, na mesa 33, agueiro se assustou Na seleção, o leo tem ro-ro, comemora legado em manhã Olha o Jesus chegou, na mesa 33, agueiro se assustou Na seleção, o leo tem ro-ro, comemora legado em manhã Jogado de primeira, atormentado e fiz a dribla da caneta Jogava e dá gosto, assisti, jogo no Palmeiras, seleção brasileira Convocação certeira, guardiola ligou e disse vem pro site No site, artilheiro vai pro banco agueiro, pois sou brasileiro e vim pra comandar tudo isso aqui E eu vou jogar e tu vai olhar, vê se aprende um pouquinho aqui com ele Olha o Jesus chegou, na mesa 33, agueiro se assustou Na seleção, o leo tem ro-ro, comemora legado em manhã Olha o Jesus chegou, na mesa 33, agueiro se assustou Na seleção, o leo tem ro-ro, comemora legado em manhã Comemora legado em manhã Comemora legado em manhã Salve rapaziada, aqui é o Ralph do canal Ralph mais 10 Se você está curtindo essa série de paródia no canal Eu peço que você deixe um like, compartilha pros seus amigos Clique em gostei E se você não é inscrito, meu bom, se inscreve no canal Que semana que vem tem mais, demorou? Tamo junto, e é nóis Valeu, valeu Xalalalaiá O X está por vir, vamos comemorar Xalalalaiá